Eu acho, Lucilio, que o Bolsonaro vai estar muito mal. E aí é onde é o problema, vale a pena ou não vale a pena. Eu faço uma avaliação que as pessoas não conseguem acompanhar, eu estava com um grande pesadar de comunicação no Estado, eu disse. Se o Bolsonaro estiver muito mal, o Ciro Nogueira, olha só, o Ciro Nogueira é candidato a ganhar a todo o Estado. Se o Bolsonaro estiver muito bem, o candidato a ganhar a todo o Estado é o Ciro. Porque, na verdade, o que o Ciro trabalha nessa questão de ser o nosso candidato a ganhar a todo o Estado é também a hipótese de se reeleger senador. Porque até hoje, só dois políticos se reelegeram. O Napoleão, naquele tempo que ele era endeusado, e o Ciro Nogueira. É muito difícil se reeleger senador da República sem ser candidato.